Olá, muito boa noite pra você. A Caixa Econômica Federal está reduzindo para até 1,25% a taxa de juros para financiamento da casa própria e aumentando também para 70% o valor a ser financiado para aquisição de imóvel usado. As novas regras entraram em vigor na semana passada e alteram linhas de crédito imobiliário que utilizam recursos do sistema brasileiro de poupança. Com mais de 82 bilhões de reais em caixa para crédito habitacional este ano, o banco tem por meta aquecer o mercado imobiliário e também gerar empregos. Esse é o tema do debate TVE de hoje. Eu sou o jornalista Cláudio Andrade e esse é o debate TVE que já está no ar. Lembrando que o debate TVE está sendo transmitido ao vivo em HD no 507 da NET e também no site da TVE. E para discutirmos as novas regras para também o da Caixa Econômica Federal, estamos recebendo aqui o superintendente da Caixa Econômica em Porto Alegre, Edilson Zanatta, e também o professor de Economia da Univates, economista Eduardo Lamas. Muito boa noite para os senhores, obrigado pela presença aqui no programa. Bom, eu vou começar falando com o Edilson então, sabendo exatamente para repetir para o pessoal em casa essas novas regras bem atrativas por sinal, né? Boa noite. Boa noite, Cláudio. Realmente melhoraram as condições para os interessados em financiamento imobiliário. Nós reduzimos tanto na faixa do sistema financeiro de habitação, que é para imóveis avaliados em até 800 mil reais, como também para o sistema financeiro imobiliário, que são imóveis com avaliação de valor superior a 800 mil reais. Então, reduzimos em 1,25% a taxa percentual ao ano, né? Então, estamos com 9% hoje para o sistema financeiro da habitação e com 10% no sistema financeiro imobiliário, que são aqueles imóveis de maior valor. Também essa mudança na cota de financiamento para o imóvel usado, que antes estava restrita a 50%, hoje nós podemos avançar até 70% do valor do imóvel no financiamento. Ou seja, a pessoa pode financiar 70% do valor do imóvel? Exatamente. E essa taxa é ao ano, de 9% a 10% ao ano, então? Ao ano. Ao ano. Olha só que interessante. E o pessoal perguntava da produção aqui, do famoso feirão da Caixa. Vai ser realizado? Sim, sim. Já estamos agora dia 4, 5 e 6 de maio. Vai ser na PUC esse ano, estamos mudando o local. Por vários anos foi na Fiergos, esse ano estaremos fazendo na PUC 4, 5 e 6 de maio. Já com essas novas condições de financiamento, mais de 9 mil imóveis em oferta, 34 construtoras, 30 imobiliárias. Então, o nosso feirão vai estar lá justamente para colocar essas ofertas no ar aí, tanto de financiamento como de imóveis e movimentar o mercado, como você falou. E qual é a expectativa? Como é que foi o ano passado e qual é a expectativa para esse ano? O ano passado nós tivemos quase 10 mil visitantes no feirão da casa própria, muito volume de negócio. O mercado não estava tão aquecido ainda, o ano passado foi um ano mais difícil. Então, obviamente, ele teve menos produção de financiamentos do que naqueles anos anteriores onde a gente estava com um crescimento econômico mais forte. Mas já sentimos a retomada do crescimento, está aumentando o número de financiamentos que a gente está efetivando e por isso que nós melhoramos as condições ainda mais para trazer de volta esse crescimento. E por que foi que a Caixa decidiu tomar essas medidas para aquecer o mercado, mas em função de que exatamente? Nós estamos, não só a Caixa financia, outros bancos também financiam o mercado financeiro como um todo, apresenta condições de financiamento imobiliário e a gente chegou num momento que precisávamos adequar os nossos produtos a boas condições para os interessados, né? Porque no ano passado houve um momento de recessão onde a gente teve que segurar um pouco o crédito. E esse ano a gente está voltando com força, por isso que melhoramos as condições de financiamento. As condições de financiamento. Bom, falar com o Eduardo, professor de economia, a gente tem aí condições bastante favoráveis e tal, mas na verdade o consumidor tem que observar num primeiro momento se realmente é a necessidade dele fazer esse tipo de investimento, né Eduardo? Boa noite. Boa noite. Acontece assim, a Caixa tomou a decisão por uma questão óbvia, a demanda caiu drasticamente, né? Então tinha recursos sobrando, digamos assim, embora ele possa não ser admitido a verdadeira razão. A recessão foi muito forte, né? Nos últimos, basicamente bateu no mercado imobiliário já a partir de 2014, né? E a retomada ainda é muito lenta, a gente tem uma série de incertezas, né? Ano de eleição e é bom lembrar, assim, que a gente está falando, não é de qualquer mercado, é um mercado que depende basicamente do longo prazo e, portanto, depende do ânimo das pessoas, de fazer um contrato de longo prazo, a conta da vida das pessoas. Então, num momento de incerteza, mesmo que as pessoas ainda não estejam desempregadas e tal, mas as pessoas olham a incerteza do país, política, econômica e ficam, obviamente, receosas de assumir um compromisso de longo prazo. Depois a gente vai ter tempo de falar, assim, o mercado, eu acho que já passa a hora de fazer reformas importantes. A gente está com regras ainda muito atrasadas, eu diria, já está na hora de modernizar esse mercado. Tanto do financiamento, quanto do mercado imobiliário, em geral, algumas regras que são para dar mais segurança jurídica, enfim. Ah, enfim. Bom, vamos falar isso depois, então. Mas eu queria saber o seguinte, você falava aqui, Eduardo, que teve uma recessão muito forte. Eu lembro que antes a gente via que Porto Alegre, por exemplo, virou um grande canteiro de obras, né? A gente teve ali um boom, um crescimento, vários empreendimentos sendo realizados e, a partir de 2014, 2015, isso mudou daí, começou a haver uma retração? É, o que acontece, assim, se a gente pensar em termos de imóveis novos, Porto Alegre não caiu tanto, porque Porto Alegre é uma das cidades mais complicadas de aprovação de projetos. Então, a gente tinha vários projetos na fila de aprovação, num momento em que o mercado estava em alta, né? Depois o mercado veio abaixo, né? Então, a oferta caiu, ajustou, em Porto Alegre, especificamente, ela ajustou. Então, é só ver que não teve lançamento de apartamentos novos nos últimos 3, 4 anos, muito pouca coisa comparado com os anos anteriores. Então, isso faz com que o preço aqui não tenha caído, como aconteceu em outros lugares, em que a oferta continuou crescendo, em lugares que a aprovação é mais rápida, dos projetos, enfim, e aí, isso a gente vê em Rio de Janeiro, por exemplo, com obras das Olimpíadas lá, a Vila Olímpica, né? Que até hoje eles não conseguem vender. Então, a oferta vinha aumentando e, de repente, a demanda despencou e os preços estão caindo e as vendas não reagem. Então, Porto Alegre, digamos assim, não vamos dizer que é bom não aprovar projeto, demorar para aprovar, mas isso fez com que os preços aqui não caíssem e a crise acabou sendo menor do que outros lugares do país. O teste vai ser agora, numa retomada, a velocidade que Porto Alegre tem para aprovar projetos vai fazer com que a oferta, uma recuperação provavelmente não acompanhe a demanda e aí é muito provável que os preços comecem a subir mais fortes em Porto Alegre do que em outros lugares. Pois é, a gente tem essa questão aí do valor também dos imóveis, né? Então, a Caixa tem esse, a gente comentou ali, em 82 bilhões de reais disponíveis. E aí, ela sentiu também essa crise, essa retração no ano passado também? Sim, sim. Foi geral, né? Atingiu primeiro a produção, né? E também reduziu a procura espontânea do consumidor para adquirir. Mas, mesmo assim, a gente teve uma produção de financiamentos expressiva, a gente só não emprestou mais no ano passado por conta de restrições internas nossas mesmas. Até saiu na imprensa aquela questão que a gente estava ajustando o nosso capital. Então, a gente, por isso que ficou para esse ano o acerto dessas melhores condições, né? Mas, a procura sempre existe. Obviamente, como eu falei antes, distante daqueles anos de 2011, 2012, né? Onde, realmente, a produção era muito grande e massificada, praticamente. Mas, estamos produzindo bastante, tem muitos projetos, principalmente na faixa do Minha Casa, Minha Vida, faixa 2, que a gente chama. Temos muitos projetos sendo lançados ainda em Porto Alegre, mais particularmente na Zona Sul. E esse mercado de recursos do fundo de garantia que a gente fala, a gente praticamente não reduziu os níveis de financiamento. O da classe média, sim. Classe média, média alta, ele deu uma freada, mas já estamos percebendo também, para esse ano, já iniciamos um ano com bem mais procura e mais força de venda do que, iniciamos 2017. Acho que é uma boa notícia. É, porque, na verdade, o objetivo da Caixa, na verdade, é fomentar esse financiamento, justamente, para quem não tem condições, até para o primeiro imóvel. Não é? A intenção não é, não é, a gente brincava aqui no início do programa, o pessoal que já vai aproveitar o feirão para comprar mais imóveis e tal. Tem essas restrições, tem essa preferência, assim, eu lembro que quando eu comprei, eu sou um cliente da Caixa, comprei o meu primeiro imóvel pela Caixa, tinha essas restrições, era morar em Porto Alegre, ter um teto ali de uma renda e ser o primeiro imóvel, não ter o outro imóvel. É importante separar essas linhas de crédito, né? Essas regras, até hoje, persistem quando os recursos são oriundos do fundo de garantia. Porque a Caixa trabalha com dois orçamentos, né? Um orçamento que vem do fundo de garantia, que é repassado pelo Conselho Curador do FGTS, Ministério das Cidades, enfim, acerta um orçamento do FGTS para o setor imobiliário. Então, esses recursos, sim, eles têm todas essas regras iniciais que tiveram lá no passado. Você não pode ter outro imóvel, não pode ter financiado outro imóvel, tem que morar na cidade. Então, o uso do fundo de garantia, limite de valor de imóvel, que é 190 mil aqui em Porto Alegre. Então, todas essas regras são válidas quando se utiliza o recurso do fundo de garantia para financiar. Mas os recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, SBPE, para imóveis com valores até 800 mil reais, ele hoje já não tem mais essa restrição. Então, pode ter um segundo imóvel, pode comprar uma casa na praia. Ah, olha aí, olha aí. Não há essa restrição. Você da ideia da casa na praia. Agora, quando se fala em utilizar o FGTS ou recursos do FGTS para financiamento, aí sim, aí essas regras de primeiro imóvel, de ter um limite de renda, limite de avaliação, todas elas ainda são válidas. Para facilitar também para quem está começando a investir. É, porque o recurso do FGTS é destinado justamente para isso, para aquelas pessoas que ainda não conseguiram adquirir seu imóvel e não fizeram financiamento ainda e é priorizado para esses cidadãos. Querem comprar uma casa própria. Exatamente. A gente tem aqui, Eduardo, um juro que teve uma redução ali, mas ainda é um juro ainda alto, né? A gente anunciou o ano passado inflação de 3% ao ano, inflação oficial, né? Tenho certeza que o senhor e a senhora em casa devem estar dizendo 3% ao ano para quem? Não é isso que o pessoal vê no supermercado, por exemplo. Então, pode-se baixar um pouco mais? Como é que está vendo a questão dos juros? Você está vendo a questão dos juros, Eduardo? Aí tem duas coisas. A gente está falando do juros de curto prazo, que é basicamente a Selic, né? Que o Banco Central controla. Essa talvez ainda caia um pouco mais, né? As condições, como a inflação está muito baixa, realmente, isso tem dado as condições para o Banco Central baixar a taxa de juros sem nenhuma preocupação de gerar pressão inflacionária, enfim. A gente ainda não sabe até quando vai cair, tá? Talvez a gente esteja chegando num limite, porque tem questões aí institucionais que, se a gente pensar, a taxa de juros já está bastante baixa em relação, comparada com o país. A outra coisa, o outro mercado que aí, o mercado imobiliário é muito mais sensível, é a taxa de longo prazo, né? E aí não é a Selic, né? Porque aí é uma taxa que a gente está falando de empréstimo, operações de crédito de 10 anos, 20, 30 anos. Essa taxa, ela é mais estável, né? Justamente porque ela está olhando o longo prazo. Então, assim, o que o Conselho Monetário Nacional provavelmente está avaliando? Que ainda não é o momento de baixar a taxa de longo prazo, tá? Porque a gente ainda tem muita incerteza pela frente, né? Então, seria até talvez temerário baixar a taxa de longo prazo, que teria um impacto direto de baixar essas taxas de juros de financiamento, nesse momento que a gente ainda está com muita incerteza. Nesse ponto de vista, eu até sou otimista. Eu acho que a gente vai se resolver essas incertezas, né? Um grande C, eu acho que aí abre o caminho para a taxa de juros, tanto a de curto prazo quanto a de longo prazo, caírem de maneira mais consistente. Só que, para isso, a gente ainda vai ter que soar muito a camisa, em vez de fazer reformas econômicas, enfim. E outras coisas são muito sensíveis a esse mercado. Por exemplo, segurança jurídica. Onde a gente está falando de um contrato, um contrato no Brasil é uma coisa... Não é sério. Assim, a incerteza é brutal. Se vocês pegarem o contrato mais claro do mundo, ele é judicializável e isso gera custos e, portanto, incerteza. Haja vista contrato de trabalho, por exemplo. Então, assim, imagina um contrato de 20, 30 anos. Então, assim, o risco que a Caixa carrega, o financiador, é brutal no Brasil comparado com outros países. Então, quando a gente compara, pô, eu queria ter a taxa de juros que tem lá fora. Que a gente, e até acho que, assim, daqui mais alguns anos, com a economia mais aberta, esses fundings, essas fontes de crédito, vão vir lá de fora para cá. Porque, assim, é uma questão de, o que a gente chama, em finanças de arbitragem. O financiador lá nos Estados Unidos, ele está financiando a 1%, 2% ao ano. Aí ele olha no Brasil, o Brasil a gente fica muito satisfeito em tomar um financiamento a 9% ao ano. A diferença é brutal. Ele fica tentado a vir para cá. Por que ele não vem? Porque tem regras muito atrasadas, que ainda colocam muita restrição ao estrangeiro. Tem problemas cambiais, porque ele está vindo uma moeda diferente. Então, assim, acho que aí a gente já deveria estar projetando reformas mais ambiciosas, que aí eu tenho certeza que poderia baixar o risco e os estrangeiros chegando aqui, talvez a Caixa não gostasse muito, porque vão ter concorrentes de verdade, não os que estão aí, que a Caixa domina o mercado. Então, nesse aspecto, a Caixa talvez não tenha até um lobby aí para, vai querer perder o mercado. Mas do ponto de vista de acesso ao financiamento, com regras muito menos burocráticas, enfim, com juros, sobretudo, mais baixos, que o preço da mesa, ele não percebe. Mas, assim, uma taxa de juros no longo prazo mais baixa, se a gente conseguir estar de 4% ao ano, por exemplo, o que não é nada, assim, muito complicado, se a economia realmente mantiver a estabilidade, isso significa que a prestação vai cair drasticamente. E aí abre uma possibilidade para... Para aquecer o mercado. Para aquecer o mercado, porque as pessoas olham o valor da prestação, basicamente. Essa é a decisão que elas tomam, não olha a taxa de juros. Se o banco chegar, o banco é muito esperto, vou dizer assim, no mau sentido, mas ele coloca um financiamento, enfim, numa prestação que caiba no orçamento do... Mesmo que a taxa de juros seja muito alta. Então, mas assim, sem melhorar essas questões, fazer reformas no judiciário, a questão de estabilidade dos contratos, segurança jurídica, que eu acho que aí é cedo a gente projetar taxas de juros como tem lá fora. Então, assim, hoje a gente paga, é risco. Isso aí é uma taxa que é baixa, já foi bem mais alta, mas por que não é mais baixa? Porque o risco ainda é muito alto. Então, do risco, a caixa é vítima. Isso aí é vítima. Agora, na concorrência, eu acho que aí a gente poderia fazer uma reforma importante e aí a caixa não seria vítima. Pois é, a gente tem a questão da caixa, a gente tem a questão dos bancos públicos, a questão do próprio Banrisul, mas não é o objetivo justamente de uma caixa econômica federal ter, por gerenciar a questão do fundo de garantia, por exemplo, ter essa missão de fornecer esses juros mais baixos e aí realmente dominar o mercado por oferecer. Porque no Brasil a gente vê, tudo vai mal, tudo vai mal. Tem problemas, vários, sistema bancário realmente, principalmente os bancos privados, os lucros aqui são impressionantes. Uma taxa de um cheque especial, por exemplo, a 13%, 14% ao mês, né? Eu acho que se tivesse 7%, 6, 7% ganharia horrores também. Não, mas é 13, 14% ao mês no cheque especial. Aí os bancos privados se defendem, mas a gente não obriga o consumidor a entrar no cheque especial, nem a absorver, a realizar esses empréstimos. Mas a Caixa de Economia Federal, como um banco que gerencia esses recursos, ela tem essa missão de justamente ter esses juros mais baixos. Tem, tem sim, Cláudio. E nós, durante a nossa história toda, temos feito muito isso. E esse foi um dos motivos que nos fez a chegar a 75% do mercado imobiliário no país. Mas tem nesta fórmula também a questão da sustentabilidade. Mesmo sendo uma empresa estatal, o que está posto hoje para uma empresa estatal, ela tem que ser autossustentável, senão a sociedade não aceita... Vai pagar pela presa. A sociedade não vai aceitar hoje uma estatal, um banco público, ou qualquer empresa pública que não seja sustentável. Pelos problemas que os nossos governos, sejam municipais, estaduais ou federais, estão enfrentando. Então, é claro que existe esse viés e ele sempre é trabalhado, mas puxando um pouquinho do que o Eduardo estava falando, dessa questão de curto prazo, longo prazo, veja só na questão do sistema brasileiro de poupança e empréstimo. Nós financiamos há 30 anos a uma taxa pré-fixada e a poupança é de 30 dias com uma taxa pós-fixada. Então, você veja o descasamento que pode haver entre o teu funding e o que você está emprestando. E você... No Brasil, um universo de prazo de 30 anos, é difícil você dizer o que vai acontecer. Se não dá, o ano que vem... E na realidade, no sistema de captação de poupança e empréstimo imobiliário, é isso que acontece. A gente empresta a uma taxa pré-fixada em 30 anos e o funding é de 30 dias pós-fixado. Então, esse cálculo não é fácil para acertar e para tornar a operação sustentável, que ela tem que ser sustentável. Mas, isso que você falou do banco público sempre procurar estar puxando as taxas para baixo, estar no mercado com condições mais favoráveis para o consumidor, para que todo o mercado também venha junto, não tem dúvida. E na sua história, a Caixa tem feito isso. E foi isso que levou esse percentual de composição de share de mercado de crédito imobiliário que nós temos hoje. O pessoal está perguntando agora da produção, para quem ligou a televisão agora, não pegou no início ali, perguntando se a Caixa não opera com o sistema Minha Casa Minha Vida. Ainda existe. Sim, operamos e temos um orçamento bem robusto ainda para esse ano. Aqui em Porto Alegue, especificamente, os imóveis para se enquadrarem com o recurso da FGTS e Minha Casa Minha Vida são imóveis avaliados em até R$ 190 mil. Então, obviamente que isso restringe algumas regiões do município. Em regiões que nós não vamos encontrar imóveis de R$ 190 mil. Então, Minha Casa Minha Vida, recursos do FGTS para financiamento, está restrito a imóveis com valor de financiamento até R$ 190 mil. Agora, aquele consumidor que vai fazer um financiamento imobiliário de um imóvel de valor maior, ele pode fazer com financiamento da poupança e pode usar o seu fundo de garantia também, para imóveis até R$ 800 mil. Mas aí ele vai estar usando o seu fundo de garantia e não o do sistema. Entendi. E não o do sistema. E não o do sistema. do superintendente, que é a questão, ele vem enfatizando que os recursos são FGTS, poupança. Então, são recursos cativos, que a Caixa não tem controle. E é isso que está lá em 2011, 2012, quando a gente começou a ter saques líquidos da poupança, porque o juro ficou, a inflação subiu, o juro ficou não competitivo. O que acontece? A Caixa tem que cortar linhas de financiamento, porque ela depende da poupança. Se você tem menos captação na poupança, ela tem que automaticamente cortar as linhas de crédito. Aí que ela começa a aumentar. Então, em vez de R$ 80,00, eu vou financiar 90% ou deixo de financiar imóveis usados, como aconteceu no passado, ou só financiando 50%. Por que a Caixa faz essas restrições? Porque ela está com problema de captação. E aí, é isso que eu digo, essas regras já passou a hora de mudar. Aí a gente está falando de descasamento do longo prazo com o curto prazo. Bom, em sistemas financeiros desenvolvidos, isso é mais do que resolvido. Tem um prêmio de risco aí, mas isso é financiável. A Caixa deveria ter liberdade para ir no mercado e fazer as captações, já com o recurso direcionário. Que é assim que acontece no mercado internacional. Onde os mercados são mais desenvolvidos, essas regras são mais liberalizadas. Aí eu não estou falando de minha casa, minha vida, são programas sociais em que a Caixa é repassadora. Aí é outro problema, os outros bancos também poderiam fazer isso. Não são recursos da Caixa, são recursos do tesouro que a Caixa faz a operação. Assim como o Banco do Brasil faz a operação de crédito rural e tal, não são recursos do banco. Aliás, quando tem essa confusão, dá problema, né? Até se perde o cargo de presidente da República. O que acontece é o seguinte, o FGTS. O FGTS já é, assim, ele já cumpriu o papel dele. Hoje ele é bastante discutível se ele tem que existir. Mas o governo é mais dependente do FGTS. Então é um recurso meu, teu, de todo mundo que está lá parado e que a gente não tem sequer a síntese, não pode dar palpite onde esse dinheiro vai ser investido. Então, assim, aí o populismo, as distorções, as irracionalidades começam a aparecer da seguinte maneira. De novo, deixa eu ajudar a Caixa. É vítima de um processo. Como é que a Caixa consegue oferecer linhas, a taxa de juros muito baixas? Essas taxas são subsidiadas, né? Sim, sim. Mas são subsidiadas também porque o FGTS, ele dá uma remuneração para nós muito baixa. Então, com esse funding, a Caixa pega esse funding baratíssimo. O sistema privado não consegue ter acesso aos recursos a essa taxa. Isso é injusto, né? Aí vem um processo e diz assim, olha a distorção que está no começo, é o FGTS. Nós fomos tungados, todo mundo que é titular de uma conta do FGTS, todo mundo sabe que o governo remunera muito abaixo da inflação. Ele está tirando o recurso das pessoas, está confiscando, na verdade, vamos falar a palavra correta. Aí vem um grande processo, diz assim, não, então vamos resolver esse problema no passado. Então vamos corrigir, o FGTS vai pagar a nossa conta a poupança, por exemplo. Vai remunerar mais a poupança. Então, todo mundo se vê diante de um crédito enorme. Pô, eu trabalho, eu tive carteira assinada há muito tempo, o FGTS, vou receber uma bolada. Agora, ninguém discute que a Caixa emprestou dinheiro para as pessoas a juros baixos porque a remuneração foi baixa. Então, o Pedro Malan, ex-ministro da Fazenda, disse assim, no Brasil, até o passado é incerto. Então, os contratos já foram, as coisas já foram feitas. De repente, muda a lei, a Caixa não vai te cobrar mais pelo financiamento, já que agora ela vai ter que pagar, vai ter que indenizar. E, na verdade, os recursos vão para o Tesouro. O contribuinte é que vai ter que bancar. Sai de um bolso, vem para o outro. Então, assim, essas distorções, essas irracionalidades, no passado a gente começa a tomar medidas, o governo começa a tomar medidas de maneira populista. e, em algum tempo, a conta chega. Então, assim, aparentemente, é bom receber uma bolada assim, mas, assim, vende de algum lugar. Então, assim, o FGTS é uma distorção. Então, a Caixa, aí tem um monopólio. O Banco do Brasil, os outros bancos privados não podem ter acesso ao recurso do FGTS, porque é só a Caixa. Não, mas isso que eu falei... Não, é mérito dela. É o governo que determinou. Então, claro que o órgão, nessa situação, vai ter uma participação de mercado gigantesca. Isso não é concorrência. É justamente... Os mercados onde não tem concorrência vão funcionar mal. Vão ter preços altos, vão ter distorções e tal, etc. Mas aí eu vejo que o objetivo daí, em função dessa, digamos, desse prêmio aí de administrar os fundos, é ter subsidiado aí... É, então, assim, a gente cava um buraco para tapar o outro. Então, subsidia de um lado, do outro cria um risco enorme para o agente financeiro e que tem que ser remunerado de algum jeito. Então, assim, é como se a gente tivesse a lei da meia entrada. Para que alguns paguem menos, e a gente pode discutir politicamente, talvez seja relevante para o país, socialmente, um país tão desigual, que alguns realmente têm que pagar menos, mas outros vão ter que pagar mais. É por isso que a gente não pode ter a mesma taxa de juros baixa que os países desenvolvidos têm, porque lá não tem subsídio. Ou quando tem programa de casa própria, é feita sem passar pelo sistema financeiro. É outro tipo de sistema. E a outra coisa, eu diria assim, tudo isso ficaria de lado, que é a questão de estabelecer um contrato de longo prazo. A Caixa deve ter um custo gigantesco, não só de despesas judiciais, porque a Caixa deve tomar muito processo, mas, principalmente, não só a Caixa, todo o mercado. Como a gente tem um sistema que protege a unidade de implante, ou seja, dá pouco, o direito de propriedade é fragilizado nesse aspecto. Então, por exemplo, a Caixa tem uma inadimplência, que ela oscila lá, só não é mais alta em função das taxas de juros serem baixas, mas as pessoas simplesmente pagam e o custo que a Caixa tem para retomar o imóvel é gigantesco. E aí é o seguinte, a Caixa, de alguma forma, repassa esse custo de retomada, de um imóvel que está inadimplente. Quando a gente tem leilão de imóveis, e o pô, está barato esse apartamento, mas tenta tirar a pessoa lá de dentro. O direito de propriedade é frágil. Em outros países, se a pessoa não paga, não fica assim, não vai ficar no imóvel que ela não está pagando. Mas o legislador, sei lá quem, resolveu proteger o inadimplente. Nessa de proteger o inadimplente, na verdade, protegeu muita gente mal intencionada, que sabe que não vai acontecer nada, que vai ficar morando no imóvel por muito tempo, sem depois ter ressarcimento e tal, etc. Então, isso distorce o mercado. A Caixa tem que botar um prêmio de risco nessa taxa que ela cobra. Algum percentual, até o superintendente pode esclarecer, não vão pagar, e para a Caixa não quebrar, os outros de todo o sistema têm que pagar isso. Por quê? Porque a gente tem uma lei no Brasil que protege o inadimplente. Isso a gente não conseguiu resolver. Para esses mercados de longo prazo, e mercados de bens duráveis, de automóvel, também a retomada de imóvel é uma coisa caríssima para o agente financeiro, então isso cria distorções terríveis no mercado. Taxas de juros muito mais altas do que seriam necessárias por causa desse risco de longo prazo. Se a gente tivesse um sistema e deixa eu dar o desconto. Foram feitas algumas reformas lá a partir de 2003, melhorando a lei de falências, dando um pouco mais direito para os proprietários, para os bancos financiadores, mas assim, mexeu muito pouquinho. Ou seja, diminuiu o risco, até foi uma das razões que o mercado reagiu rapidamente, lá a partir de 2004, 2005, que são dessas regras mais favoráveis, diminuindo o risco para o financiador. Mas se a gente fosse um país mais aberto a reformas, enfim, a gente teria olhado que essa foi uma das melhores reformas que foram feitas a baixo custo político e que deu um impacto econômico no mercado extraordinário. Se a gente tivesse avançado mais nisso, provavelmente o mercado estaria já respondendo e o Brasil, a gente tem essa vantagem, a economia brasileira responde rapidamente às reformas. Mas aí a gente tem grupos de interesse, várias pessoas que acabam, várias pessoas eu digo, minoria, grande poder político, mas que ganham em cima dessas distorções. E aí não tem muito milagre. Para vários mercados, por que tudo é muito mais caro no Brasil do que lá fora, inclusive a taxa de juros? Uma das razões, não é a única, é que o risco aqui é alto, as ineficiências, as taxas, os grupos de interesse ali tentando, extraindo alguma coisa sem... É por isso que é tão difícil botar concorrência nos mercados no Brasil, porque na hora que entra a concorrência, aí não tem conversa, aí vai ter todo mundo que suar a camisa, o preço vai ter que ser mais baixo, vão ter que tratar o cliente melhor, mas a gente não tem essa transição no Brasil. Não, não tem. Em vários setores. Os grupos de interesse são assim, tudo que um grupo de interesse é aquele que está estabelecido, tudo que ele mais abomina é concorrência, abertura, que outros podem chegar... No Brasil nós temos a situação, nós temos aqui, nós tivemos a abertura da concorrência, por exemplo, para a telefonia celular, móvel... Mas chama isso de concorrência, na verdade não é concorrência. Esses dias um amigo meu voltou aos Estados Unidos e falou que aqui nós temos o quê? Cinco, quatro, cinco, seis operadoras, 48 operadoras de telefonia celular. Porque a lei quis proteger alguém, mas assim, a gente avançou. Ah, isso eu acho que o 48, eu acho que está bom. Poderia ter avançado mais, um mercado mais aberto e tal, a gente fica cultuando regras lá do passado. Como é que é Pedro Malan, no Brasil até o passado é incerto. Até o passado é incerto, em todos os lugares a incerteza está no futuro, aqui está no passado. Aqui está no passado, gostei dessa frase. Bom, gente, a gente vai continuar falando, a gente tem que fazer um rápido intervalinho, mas não sai daí, que na sequência a gente continua aqui com o assunto no Debate TVE. Um instante só. Estamos de volta com o Debate TVE, que hoje discute as novas condições para o financiamento da casa própria. Conosco, o superintendente da Caixa Econômica em Porto Alegre, Edilson Zanatta, e também o professor de Economia, Dona Ivates, economista Eduardo Lamas. Eu vou começar falando com o superintendente, então, atendendo a uma pergunta aqui do nosso colega aqui da TVE, do Alexandre, perguntando sobre se a pessoa, quando retoma daí o financiamento ali, tem alguma vantagem? Você fala dos imóveis retomados por inadimplência. Sim, a gente tem... Nós colocamos no mercado esses imóveis que são retomados num primeiro leilão, onde é colocado pelo valor de avaliação do imóvel. Então, dependendo de como... Num primeiro leilão, né? Como está o mercado, esse valor de avaliação pode ser até abaixo já do valor de mercado do imóvel. Se esse imóvel não sair no primeiro leilão, ele vai ser ofertado num segundo leilão pelo valor da dívida, que muitas vezes pode reduzir mais ainda o valor do imóvel. Então, a vantagem de conseguir um imóvel com um preço mais acessível, talvez pode se encontrar entre os retomados. E as condições de financiamento que nós temos todas as nossas linhas, a gente tem à disposição para o cliente que quiser comprar um imóvel retomado com as nossas linhas de financiamento. Naquelas faixas que a gente já conversou antes, ou do FGTS Minha Casa Minha Vida, ou do SBPE. Mas sempre tem a condição, muitas vezes, se o interessado estiver atento nos leilões que são feitos e intermediados por corretores conveniados que nós temos, muitas vezes se consegue, mesmo que nem o Eduardo falou antes, mas tem ainda o inquilino. Mas você consegue comprar por um valor razoável e fazer a retomada. Mesmo tendo essa retomada, um custo da retomada, ainda é... Às vezes ainda é bastante vantajoso se você fizer o cálculo em relação ao preço de mercado daquele imóvel e o preço que você está conseguindo comprar. Bom, mas o Eduardo falava antes ali também uma questão interessante aí que a Caixa tem que levar em consideração, que é a questão da inadimplência. Como é que é feita essa conta daí? O Eduardo falava muito das regras, e uma das coisas que impulsionou muito o crédito imobiliário no Brasil, há uns anos atrás, foi justamente a lei que permitiu a alienação fiduciária aos imóveis. Até então, a gente só podia fazer financiamento imobiliário com hipoteca. E a hipoteca é um instrumento de garantia que no nosso judiciário é 10 anos, 12 anos, 15 anos e por aí vai. Mas é que é muito utilizado, a gente vê nos filmes norte-americanos a hipoteca é muito utilizada. Mas aí é diferente. Na verdade, por que a hipoteca não funciona no Brasil? Porque a gente tem regras que protegem inadimplência e acaba deixando um risco jurídico absurdo para o financiador. E outra coisa que eu queria até perguntar é que, assim, é claro que a gente teria que resolver esse problema da questão jurídica, a insegurança jurídica, enfim, mas a questão de mercados secundários de hipoteca, como tem lá fora. Então, tu faz um financiamento e tu resolve de 40 anos, lá os prazos são muito longos, economias estáveis, e tu ficou 5 anos na casa e quer sair. No Brasil, a gente tem uma maneira informal de resolver isso, que é o famoso contrato de gaveta. Porque a Caixa tem um problema jurídico, a Caixa tem que reconhecer ou não. Por que a Caixa tem razão em não reconhecer isso? Porque quando eu fiz o financiamento, eu estava sendo subsidiado pelo governo. Não é justo que eu venda para ti, que tem uma renda muito maior, tu vai pegar um contrato em andamento subsidiado. Então, com toda razão, a Caixa e indiretamente o governo, que está botando o subsídio. Mas a gente aqui no Brasil, na informalidade, faz o famoso contrato de gaveta. Isso gera uma discussão jurídica com custos enormes, de parte a parte. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu simplesmente passo, compro o imóvel de mim, eu compro o de ti, eu assumo a hipoteca sem problemas. É fácil, é não burocrático. O banco vai fazer uma análise ligeira de crédito, porque o risco é baixo. Se eu não pagar, o banco retoma rapidamente. Então, a hipoteca é uma excelente, seria um excelente avanço, desde que a gente tivesse segurança jurídica. Como a gente não tem, o mercado tem que ir dando respostas. E as respostas sempre são ineficientes. A gente teve a questão da alienação fiduciária. A alienação fiduciária, ela trouxe uma, trouxe realmente um quesito diferente, porque a alienação fiduciária, ela parte do pressuposto que você não transfere a propriedade para quem está comprando. Você, entre aspas, empresta o imóvel e ele paga a prestação, toma posse do imóvel. Teoricamente, não pagando, rapidamente por uma notificação extrajudicial no cartório, você retoma o imóvel. Mas eu estava lendo, essa semana, uma reportagem que o STJ estava discutindo, essa semana, se é bem assim, mesmo alienação fiduciária ou não. Mas parece que vai vencer o que está acontecendo. Então, isso deu uma garantia maior ao sistema, então permite, hoje, a gente retomar um imóvel em 150 dias, 160 dias de atraso, quando funciona a notificação do cartório e tem funcionado. A gente tem conseguido e houve no início muita discussão, muito debate, se podia, não podia, mas hoje, isso já está mais pacificado e a gente consegue, num prazo aí, de 150 dias, se não houver o pagamento das prestações em atraso, o imóvel era retomado e aí ele vai lá para os retomados e vai a leilão. O que acaba diminuindo o custo daí da caixa, da complicação. custo porque imagina um processo de 5, 10, 15 anos para você discutir só em questões jurídicas, em PTU e tal, isso encarece demais. Então, hoje, esse fator da alienação fiduciária permitiu realmente um avanço grande que teve nos últimos 10 anos o crédito imobiliário no país. Concordo com o Eduardo que tem muita coisa a melhorar ainda e que ainda as questões jurídicas não estão totalmente resolvidas, mas ela já tem feito uma diferença muito grande e a gente tem, e por isso que o nosso índice de inadimplência ele está bastante sob controle no crédito imobiliário, principalmente, porque os mutuários têm percebido que a casa foi um sonho conquistado e ele tem que ser um sonho a ser mantido. Então, o principal esforço tem que ser no pagar aquela prestação, porque hoje é muito rápido para... Foi combinado, então... É, muito rápido e de repente, às vezes, a gente avisa e tal, ah, mas não, acho que não vai acontecer, no Brasil é difícil. É, é que tem todo aquele problema assim no Brasil, aí vai para a matéria, vai para a reportagem, vai para a televisão, aí desapropriando uma família, desapropriando a mãe, desapropriando a criança pequena. E aí é fácil um advogado esperto invocar alguma questão constitucional e tal, pronto, é o suficiente para levar para trancar tudo. E aí já fica claro quem está ganhando nessa num sistema que não anda, né? E justamente nessa, quem vai ser contra a reforma de um sistema que seja mais fluído e que o direito de propriedade seja mais enforçado, né? Mais respeitado e o que daria, deixaria o mercado muito mais eficiente para os padrões mundiais. Como a gente vê nos filmes, a gente vê nos Estados Unidos a gente tem a hipoteca, todo mundo compra a casa, compra a carro, compra tudo e tem a hipoteca. a gente vê depois de retomar. Vamos perder a casa, querida. Claro que num país extremamente desigual com o Brasil, a gente tem que ir com calma nisso. Mas tem outro, hoje a gente tem outras ferramentas de políticas públicas para resolver esse problema e não botar no custo e não botar no custo do agente financeiro isso. Então, seria deixar o mercado mais eficiente e pontualmente o governo resolver com políticas públicas as pessoas que tiveram lá por onde na de implência e tal, etc. Mas num sistema como vem e vindo, esse custo vai para o agente financeiro e ele bota esse risco e bote. Tem muito da questão cultural nossa também, né, Cláudio? Nós trabalhamos com seguradoras em banco e tal, a gente vê muito... Muito raramente hoje um cidadão brasileiro tem um automóvel que não tem um seguro. É verdade. Muito raro, né? O meu já aviso que amanhã eu estou fechando. Mas é muito comum... Que cada vez é mais caro, inclusive. Mas é muito comum a pessoa não ter seguro de vida. É verdade. O carro ela protege, a família não. A família não. Opa! É verdade. É verdade. Dos riscos as pessoas enxergam. É, é questão cultural e a questão do... Essa semana um gerente meu que estava fazendo ligação para os clientes informando da necessidade de botar a prestação em dia um cliente disse assim para ele mas eu tenho que pagar o carro, não posso pagar a casa. Entende? Então é cultural. É cultural. O carro bacana, minha caminhonete importada, como é que eu vou ficar sem minha caminhonete botando na casa? Mas está... Mas essa questão, essa figura da alienação fiduciária ela está ajudando muito, sim. E a gente está conseguindo nas batalhas jurídicas aí praticamente vencer quase todas e realmente as pessoas precisam estar atentas hoje porque de 90 a 150 dias o imóvel pode não estar mais na posse dessa pessoa. Ali na posse dessa pessoa. Apesar dela estar morando dentro dele ainda. Sim, sim. Porque tinha essa questão como eu falei. Aí coloca isso numa televisão uma família ali como a gente já viu. Mas tem que pensar também que alguém emprestou, alguém deu dinheiro, alguém emprestou dinheiro. A gente tem, por exemplo, financiamento de automóveis, de veículos. A pessoa fala que é um financiamento X em 36 meses. Mas aí se ela quer pagar antes, eu achei isso sempre fantástico assim, não, então se você pagar antes você tem um desconto porque já existia um juro embutido. Então aqui a gente já prevê já uma certa inflação, mas aí você compra um carro em cinco anos. Aí você fica torcendo para que a inflação estore para que daí você tenha ganhado para que ele tenha errado na inflação abaixo na hora de embutir o juro no seu financiamento fixo, né? A prestação fixa. Mas isso é que o Zanata estava falando, a questão do pós-fixado e pré-fixado. O risco é muito diferente, né? Todos os financiamentos, a gente tem lá a prestação carne, o carne é pré-fixado, aquilo não mexe mais. Sim. E as pessoas adoram isso, preços fixos, mas aí não sabe que aquele preço fixo está embutido com a taxa lá em cima. A taxa de juros é muito alta, está embutido ali para compensar esse risco que é muito alto. Justamente que falou, eu estou emprestando há dois anos, imagina há 30 anos, a inflação é imprevisível. E no financiamento imobiliário a gente tem ainda um ATR que de alguma forma protege um pouco o financiador, mas num contrato de longo prazo, algum tipo de indexação que torna o contrato mais perecido com o pós-fixado, a prestação vai aumentando um pouquinho, mas isso é necessário. Mas, eu diria, nisso o mercado brasileiro funciona bem, como os outros. Eu volto a insistir nesse ponto, a gente ainda não vai ter condições de ter taxas de juros mais baixas, prazos mais longos, enquanto não resolver esse problema de segurança jurídica e risco que ainda no Brasil é muito mais alto que em outros lugares do mundo, porque a lei, não é que o brasileiro é caloteiro e tal. É assim, não, as regras. As regras aqui são absurdamente protetivas pro inadimplente, por exemplo. Ah, então isso o legislador ou de alguma forma, enfim, é uma questão filosófica, entendeu que a parte hipossuficiente, o pobre coitado, falando popular, é o prestamista, então é o quem pegou dinheiro emprestado. então toda a regra tem que proteger ele, só que isso cria distorções no mercado a longo prazo. E a gente vê o que está acontecendo. E o mercado brasileiro, essa questão da taxa de juros e tal, tem uma, do ponto de vista econômico, tem uma filosofia que eu acho interessante, esquisita, por exemplo, a questão das taxas de juros, a questão da inflação. Ao longo de muito tempo, o mercado, o governo brasileiro aumenta a taxa de juros para inibir o consumo para controlar a inflação. Mas aí você não está também causando um outro problema ali, retraindo o consumo e atrelando o consumo à inflação? Isso que é sempre o problema da equação econômica, os efeitos colaterais. É verdade. Não podemos baixar, não, não podemos baixar a taxa de juros, senão o consumo vai aumentar e vai aumentar a inflação. É que a gente está falando de microeconomia aqui, está falando de mercado específico, no caso, o mercado imobiliário, o mercado financeiro. Mas do ponto de vista macroeconômico, a gente cai em um problemão, porque a taxa de poupança no Brasil é muito baixa, muito baixa. E isso é outro, é um problema seríssimo que a gente tem para resolver, porque com essa taxa de poupança muito baixa, e não é porque o brasileiro ele odeia poupar, é porque assim, é do ponto de vista macroeconômico, que as empresas poupam, que as pessoas poupam e que o governo poupa. A gente já sabe que o governo é um despoupador líquido, porque o rombo nas contas públicas é gigantesco. Então, o governo, ao invés de poupar, ele vai lá no mercado pegar a poupança do setor privado, das empresas, dos indivíduos, para fechar suas contas. Então, a gente tem um gigantesco tomador de crédito no Brasil, que é o governo. Então, sobra, é como se estivesse assim, o setor privado gera uma poupança, as pessoas poupam alguma coisa, mas sobra muito, pouquinho, para o setor privado se tornar tomador de crédito. O grande tomador é o governo, enquanto não resolver o problema das finanças públicas. Mas isso é outra questão. Se você aumentasse, se deixar a poupança, por exemplo, da caixa lá, atrativa, aí eu me lembro, 20, ontem, a gente estava vendo a entrevista do Fernando Henrique Cardoso, lá, o pai do Real, eu me lembro naquela época, para quem acha que está ruim, meu Deus do céu. Mas, enfim, aí o sujeito vai deixar na poupança e eu me lembro naquela época quando os juros estavam altos e não vai investir no setor produtivo. Não, não é verdade. Essa é uma falácia de onde os empresários e as empresas vão pegar dinheiro para investir. A caixa não bota recursos próprios, a caixa vai usar a poupança. A poupança, a gente fala genericamente, o dinheiro que está na conta corrente, lá, quem é comprador de fundos, de investimento da caixa, dos outros bancos, aquilo é que a caixa tem de recursos para emprestar, para as empresas, para capital de giro, para financiamento. Então, se eu não poupo, tem uma falácia, parece que poupar e botar dinheiro no colchão, aí eu concordaria contigo, aí o dinheiro não está indo para os empresários fazerem investimentos. Aí sim, a gente teria um problema, mas com o sistema financeiro desenvolvido, minimamente desenvolvido, como a gente tem no Brasil, as pessoas não guardam dinheiro na toda a poupança, o banco não deixa esse dinheiro parado lá, ele vai girar na economia. Agora, se as pessoas poupassem mais, e aí não é questão de hábito das pessoas, o brasileiro poupa na média, mais ou menos, como os outros poupam. O que falta aqui é um sistema de previdência, de longo prazo, um regime de capitalização que faça, te obrigue a poupar para a tua velhice, não porque está botando dinheiro no governo, vai ter que procurar um banco, um fundo de investimento de longo prazo. O que acontece? A experiência que a gente tem, países que passaram por reforma, o Chile é o grande exemplo, passou de um regime para um regime de capitalização, que tu abre uma conta individual para ter a tua aposentadoria. A poupança do país dá um salto. E isso é uma das pré-condições da taxa de juros cair. Não é uma reforma fácil de fazer, a gente tem que reconhecer no papel, e os economistas têm esse problema, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e tal. Sim, mas tem gente que eu vou ter que enfrentar interesses. Ah, bom falar então, bom falar aqui. E frequentemente nossos interesses. Então, é muito difícil qualquer reforma, não são essas que estão aí no Congresso, que o governo tem que ir para... o que está por trás de mensalão, de não sei o que, é compra dos congressistas. É a dificuldade política de aprovar reformas. Reformas que, aliás, já deviam ter sido feitas na Constituição de 88, por exemplo, que a gente teve a faca de queijo na mão. que está completando 30 anos agora. Uma Constituição mal feita do ponto de vista econômico, pode ser maravilhosa do ponto de vista de direitos, mas do ponto de vista econômico, é um sonho socialista. E ela causou distorções brutais que a gente até agora, e agora está pagando o preço agora. Então, se lá não tivesse uma Constituição, tivesse feito as coisas corretas, desenhado instituições para favorecer a poupança, para os bancos terem menos risco e tal, etc., a gente estaria em outro patamar hoje. E o problema é que fazer ou reformar essa Constituição é uma coisa politicamente muito difícil. E eu não me iludo que uma nova Constituinte agora arrumaria isso aí. O grau de destruição ou o grau de disfuncionalidade das nossas instituições é tão grande que olha para reformar isso. E é coisa não atacada, é coisa que a gente vê as coisas sendo muito caras no Brasil. Não vai ser um construcarte da Caixa que vai conseguir reformar. E aí não é culpa da Caixa e tal, etc., mas é complicado, politicamente é complicado de fazer. Eu diria assim, até as reformas que foram feitas aí, elas vão na direção correta, talvez não fosse a melhor reforma, as melhores reformas, mas elas vão na direção correta. O problema é que o grau de destruição, de disfuncionalidade institucional é tão grande que eu temo que essas reformas estejam chegando tarde demais. economista Eduardo Lamas, infelizmente o nosso programa está chegando ao final, agradeço a participação. Superintendente da Caixa, vamos só relembrar então, teremos então essas novas regras valendo para o nosso feirão da Caixa, se ensina de final de semana? Isso, dia 4, 5 e 6 de maio, na PUC, teremos todas essas novas condições à disposição dos clientes, lá dos interessados, lembrando que teremos 34 construtoras, 30 imobiliárias, vários correspondentes, nossos especialistas que vão estar lá para dar consultoria para os interessados em financiamento imobiliário. Então, muito importante, vai ser um evento bacana para quem está pensando em procurar alguma opção, pode ir lá que vai encontrar. Está certo então. Muito obrigado a você também que participou em casa do nosso programa, o Debate TVE termina aqui, a gente volta amanhã às 7h30 da noite para discutir o dia da educação e também a unificação da base curricular. Uma ótima noite para você e até lá. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL